você já experimentou cuscuz nordestino sem dúvidas uma das receitas mais deliciosas que nós vamos mostrar aqui na página a gente vale mega pena você fazer aí na sua casa isso fica incrível então já vai colocando aí nos comentários de que cidade você está assistindo e aonde foi que você já experimentou essa delícia eu estou utilizando 250 gramas de flocão de milho e vamos hidratar com 300 ml de água gente vamos colocando aos poucos assim ó e é só misturando muito bem agora é só a gente reservar por uns 15 minutinhos ou numa panela nós vamos utilizar uma colher de manteiga e vamos fritar bacon a gosto vamos usar também uma linguiça calabresa cortadas em cubos se você costuma fazer diferente do meu coloque aí embaixo o que você colocaria mais ou que você tiraria aqui da receita eu utilizei uma cebola e três dentes de alho que é só a gente fritando tá vamos adicionar também um tomate picado com a cuscuzeira já com água embaixo vamos adicionar o nosso flocão já hidratado gente não gravou aqui na câmera mas eu coloquei sal também tá uma pitadinha de sal e aqui é só cozinhar em fogo baixo mais ou menos uns 15 minutinhos e enquanto cozinha em uma panela nós vamos adicionar meia colher de manteiga e vamos fritar queijo coalho gente a quantidade a gosto tá bom nesse ponto podemos adicionar 4 ovos eu vou temperar com um pouquinho de sal e agora é só a gente mexer os ovos assim pra ficar uma cremosidade maravilhosa vou adicionar uma colher de creme de leite bom meu cuscuz já ficou pronto agora vamos tirá-lo então daqui e colocá-lo numa travessa bom pessoal agora não tem mistério nós vamos adicionando os outros ingredientes e vamos misturando tudo muito bem e se você está gostando da receita não esqueça de compartilhar e comentar também aqui embaixo isso nos ajuda demais na divulgação do nosso trabalho pra você com certeza não vai custar nada gente além disso faz com que você possa receber os próximos vídeos quando a gente lançar aqui na página meu deus olha que incrível ficou o nosso cuscuz nordestino gente fala a verdade se isso não te deu água na boca vale mega pena você fazer aí na sua casa também aqui gente olha não sobrou pra quem quis de tão bom que é enquanto eu coloco aqui no prato já coloca nos comentários quem é que precisa fazer essa maravilha aí pra você aí pra quem não sabe todos os dias temos receitinhas assim olha direto ao ponto aqui na nossa página receita show de bola então não esqueça de clicar no nome da página e colocar no botão seguir bom gente essa foi a nossa receitinha um beijão pra todos amanhã tem mais receitas fiquem com deus tchau tchau tchau